Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Muito bem, vai rolar a bola, Arnaldo César Coelho conhece a fé, Arnaldo. Não, não é a primeira vez que eu vejo apitar, é um ato já um pouco rodado, 43 anos, está acostumado a apitar jogos na Copa da Mércia. Alta lá. O cara passou de seu. Toque de cabeça. E bate bem para o gol. O jogo é bom, o jogo é duro. Tá livre, inteiramente livre lá na direita. E aí E aí Amém. 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 pegou bonito de pé na esquerda da casa do mundo, o cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito casa é, é, é Barcelona é um jogo do Barcelona, o Barcelona está a traiagem a coração é um grande time, grande vitória Bel Madrid, toque de cabeça Barcelona Bate, é o tiro Aligão, 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 aligão Gol A repetição do gol, mas como pegou bonito de pé na esquerda da casa do mundo, o cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito casa É, precisa se posicionar bem, ele se posicionou Alguns aplausos, algumas vaias se dividindo o torcedor É o Madrid, o ritmo do gol, esse detalhe de faltas Mas o jogo começa a ficar um pouco mais complicado, Ronaldo Achou um pouco mais o ritmo do jogo e acha a marcação É, o... equilibrou o jogo, a pressão inicial foi muito boa, mas temos que ter um cuidado especial Alistair 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 Amém. 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 Faz o toque de lado. Amém. Amém. Vem tocando bola. Amém. Faz o toque de lado. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.